Ike quer fazer um trato com você. Ele promete não causar encrenca se você deixá-lo embarcar o gado em Tombstone. Ah, muita gentileza de Ike. Ike é um bom rapaz. Ele tem uma fortuna empatada em gado lá no rancho. E ele vai embarcá-lo. Ah, ele vai? Tem 20 mil dólares nisso pra você. Em dinheiro. 20 mil dólares. O salário do pecado está aumentando. 20 mil dólares contra 7 palmos em Booth Hill. Ou uma pensão de 20 dólares por mês, se você viver o bastante pra receber. Eu já pensei sobre isso. Sabe, Cotton? Esta é uma cidadezinha boa. Um bom lugar pra se ficar um pouco. Posso até concorrer pra xerife do município. Isso não me mete medo nenhum. E sabe por quê? Porque tem um rancho, 25 mil no banco. E isso não me perturba o meu sono, nem um pouco. Mas perturbaria o meu. Por que você não desce desse púlpito? O que trouxeram a você, senão uma vida cheia de miséria e uma mulher que deixou você? E a amizade de um assassino? Leve este recado pro seu chefe. Armas de fogo são proibidas nos limites da cidade de Tombstone. Então é assim que ele quer. Ele pretende tirar a cidade de você, Ike. Ed foi companhia em pessoa. Hoje à noite. Salão Chifling. Faz muito tempo, Ike. Tempo demais. Oi, Ringo. Alugando sua arma pelo lance mais alto? Isso mesmo, delegado. Não é jovem demais pra carregar uma arma? Por que não me experimenta? Vai a algum lugar? Vamos assistir ao show, delegado. Alguma objeção? Não. Assim que me entregarem as armas. Por que não pega elas pra mim, delegado? Agora! Conheçam meus irmãos. Conheçam John Klan, chefe do Comitê de Cidadãos. Você é um homem marcado, Ike. Não há lugar pra você nesta cidade, Ike. Na próxima vez que vier amado, vai sair com os pés pra frente.